Bom dia pessoal, são 15 para as 8 da manhã e eu já estou acordadinha para ir trabalhar Depois eu vou mostrar uma novidade para vocês, vocês vão amar, viu gente? Que eu sou porreta Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa Eu só vou ler comentários agora, tá? E dar uma dica assim para vocês Se vocês quiserem ficarem para ver o comentário, fica, senão vocês já sabem que o vídeo é para comentários, tá? Em primeiro lugar é sobre o vídeo das dicas de ontem, né? Então, eu vou pedir para vocês o seguinte Para vocês fazerem uma pesquisa de campo no bairro de vocês Num raio de 300 metros De 300 metros é tipo assim, de um quarteirão no outro É... É, assim, até no final da sua rua, por exemplo Um raio de 300 metros, negócio da sua rua Vocês vão perguntar quantas pessoas sabem que vocês vendem a marca que vocês trabalham É, Natura, Avonja, Ketimer, 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 Boticário, tudo Quantas pessoas sabem que vocês vendem? Depois vocês vão me dizer se vocês vão fazer ou não, tá? E essas pessoas que não sabem que vocês vendem Vocês vão avisar elas que vocês vendem, tá? Se vocês tiverem revistas, vocês levam para as revistas, tá? É... Segunda pesquisa de campo é Da próxima vez que vocês forem comprar os pedidos de vocês Às vezes, é... Você não precisa nem fazer pedido de produto Você pesa só revistas Porque é pesquisa de campo Então você vai dar É... Algumas revistas para as pessoas E vai falar para elas assim Tal dia vem buscar revista Para você ver o que elas anotaram O que elas gostariam de comprar Ou então, se você não quiser investir muito na revista Você fala assim Ah, Lidia, agora eu tô... Eu tô precisando de dinheiro Gente, porque agora é Natal É a época, sabe? É a hora de vender O estoque que vocês... Por exemplo, vocês têm estoque em casa, né? Faz uma rifa Uma rifa Tira uma foto da cesta E... Pega uma revista E vai na casa de cada amigo seu Amigo, tá? Aquele que você tem intimidade com ele E dos parentes também Dos parentes Vou simplificar para vocês Depois vem essa parte mais pesquisa de campo, tá? Você vai pegar isso Uma rifa de cem nomes E vai fazer... E vai... Pegar uma revista Pode ser da marca que você quiser vender Sai daí, shake! E você vai na casa de cada parente seu E vai tentar vender essa rifa por dois reais Você é chata, hein, cara? Nossa! Quer um abraço para o filho? Ah, não! Ai, gente! De manhã é assim Vou mostrar aqui para vocês Vem cá, chique! Nossa! A cara da criança! É, vai lá para fora, vai! Vou te dar um palmo agora, Lidia Tá, ai... Você pega assim Você pega uma revista da Natura Ou da Avon, por exemplo Ou da Mary Kay Ou da empresa que você vender E você vai fazer... E você vai na casa de cada parente seu Cada amigo seu Só os amigos e os parentes E você vai mostrar a revista para eles E pedir... E mostra para eles... Dá a revista para eles Olhar e falar assim Se você tivesse que pedir um pedido hoje Se você pudesse comprar um produto hoje Qual produto você gostaria de comprar? Marca para mim na revista Você vai fazer isso Com todos os seus parentes Com todos os seus amigos Depois, quando você chegar em casa Você vai pegar esses pedidos E vai ver o que eles gostariam de ter Você vai ver que não é nada daquilo que a gente acha Que as pessoas querem comprar Sabe? É totalmente diferente Cada pessoa tem um gosto Cada pessoa quer uma coisa diferente Então eu vou simplificar para vocês Essas duas dicas Pega a revista E pede para eles marcar o produto Que eles gostariam de comprar Na segunda Para quem tem produtos tocado Você vai fazer uma cesta Tá? Uma cesta pequenininha Você pode cortar o papelão Igual as meninas faz aí E você vai fazer a tua cesta Igual eu te falei Você vai tirar o produto da caixa E vai pôr ele na frente Eles tem mania de ficar caindo Se você tiver um durex Você compra um durex Vai precisar Para a cesta ficar bem durinha Bem bonitinha E você vai fazer essa cesta E vai procurar fazer a rifa Vai fazer uma rifa E você vai visitar os teus amigos E os teus parentes E você vai vender essa rifa Para os teus amigos e para os teus parentes E aí você vai fazer a pesquisa de campo Com os teus amigos e com os teus parentes E aí depois que você saber Assim o que eles gostariam de ter O que eles gostariam de comprar É esses produtos que você vai ter que Começar a pensar em ter eles Para a pronta entrega Porque é o que a pessoa gostaria de ter Aí você vai pensar Será que eu compro? Será que eu não compro? Bom, aí depois disso Que você ganhar Você livrar um pouco desse estoque E livrar um pouco de E você fizer essa pesquisa Você vai fazer uma pesquisa de campo No raio de 300 metros Que é da sua esquina até no final Só na sua rua Não precisa nem você andar muito não E você vai perguntar Quantas pessoas sabem que você vende? Quantas pessoas sabem? Você vai se surpreender Que a maioria nem imagina que você vende a marca A não ser que você tenha um negócio de porta aberta Igual eu falei para você Mas se você vende em casa Você não vai nem sonhar Aí você lembra da mostrinha Que eu falei para vocês Da revista Ok Nesse momento Vocês não vão ter esse material de trabalho Não vai Da próxima Você vai começar a pensar Você vai falar assim Aquela pessoa não sabe Ah, mas ela vai te falar assim Ah, eu compro de tal fulano Ah, mas eu compro de outro fulano Eu já fiz isso? Aí eu vou pegar e falar assim Não, mas eu posso deixar minha revistinha aqui com você E um E uma mostrinha Essa não Isso aqui é meio da produção no rosto A mostrinha do perfume que a Natura manda Aí você vai deixar lá o teu número Né? O teu contato Na revista E vai deixar a tua mostrinha Porque a amiga Eu falo para vocês O que aconteceu comigo 98% das pessoas Que eu perguntei Que compravam de outra pessoa Nunca tinha recebido um brinde Da amiga Da vendedora dela Uma revista Igual eu falei para vocês Com um brinde Eu lembro Como eu sei Gente, está tudo nos meus vídeos aí abaixo É só vocês olharem As revistas da Avon Com um brinde A revista da Natura Com um brinde Elas não dão a mostrinha Elas usam as amostras Tá? Deixa É Dá mais um pause Sempre dê um pause, né? Voltei Eu fiquei atrasada de novo No meu compromisso Então O que que acontece É Vamos supor Que você não tem as amostrinhas No saquinho que veio, né? Mas vamos supor Que você trabalha com a Jequiti Você vai dar Uma amostrinha De qualquer perfume De qualquer perfume da Jequiti Para ela Junto com a revista Ah, mas eu compro De tal fulano Mas a fulano Nunca deu um brinde Para ela Nunca deixou Acho que nunca nem deixou A revista Para ela Ela simplesmente Né? Sem saber como que é Um problema De consultor Com a consultora Aí vamos supor Que você vem de Jequiti Você vai deixar a revista Vamos falar para vocês Se você pegar aqui qualquer um Por exemplo Esse aqui Da Eliana É os de 25 reais Que eu falei para vocês Que eu estou de olho Lá na Jequiti 25 para o cliente Para uma vez É mais barato E você vai pegar E você vai pegar Essa amostra Se você não quiser Deixar com ela Essa amostra Porque você acha Que é muito perfume Que é tal Você vai fazer isso aqui Você vai pegar A amostra E vai passar aqui Aqui no braço dela Mas eu posso te dar Posso te mostrar Eu gostaria de provar Uma amostra Aí você vai passar Aqui Ela vai fazer isso aqui Nossa O perfume é ótimo É bom Na hora Ela não vai querer Lógico Porque ninguém comprou Na hora É muito difícil Ninguém comprou Na hora Mas aí você vai embora E deixou sua revistinha Lá Deixou sua revistinha Essa não Porque essa é do ciclo 18 A gente não pode dar Tem que ser do ciclo atual Do 17 Que foi pra vocês Sempre é do atual Porque se a pessoa Pede algo daqui Você não vai poder pedir Enquanto não virar o ciclo Tem mais essa, né Aí Você vai embora A pessoa vai lavar a mão Vai E o cheirinho Tá passando aqui Tá passando aqui Sabe Aí toda hora Ela vai Ela vai começar A gostar Daquele cheiro Ela vai começar Pô cara O cheiro é bom Ela vai lavar a mão Vai usar sabão E o cheiro não vai sair Porque ele tá aqui No braço E ó Passou Sentiu Passou Sentiu Então Aí Se você quiser Se você quiser ganhar Essa cliente Você vai deixar Essa amostra Lá com ela Porque ela vai usar Ele uns dias E ela vai E ela quer Acabar E ela vai te procurar Fala assim Nossa Que perfume é boa demais Quero ele Aí você sabe Qual perfume que é Porque às vezes Você deu muitas amostrinhas E não lembra Fala Ah Eu dou a Eliana Amiga Venda feita Sabe E é assim que funciona Primeiro você vai fazer Isso que eu te falei Depois você vai fazer A pesquisa de campo Que eles Você vai dar revista Fala assim Marca pra mim Qualquer Algum produto Que você gostaria De ter Pra homem Pra mulher Pra criança Não importa Que produto Você gostaria Se você pudesse Comprar um produto Hoje Qual produto Você compraria Você vai fazer Essa pesquisa Com mais ou menos Mais Mais Dez pessoas Mais ou menos Se você quiser Fazer mais Você faz Você faz Lá Nos seus parentes Você faz Com seus amigos Que começa Por aí E aí Aonde você vai Ver O que você Poderia Tá comprando Ou não E não Ficar Dando a louca Não importa Gastando Todos os seus Pontos No empório Porque Às vezes Você gastou Todos os seus Pontos No empório Porque é Um ponto É muito Chamativo Muito atrativo Mas Aí vem Uma pessoa E te pede Um produto Que custa 16 pontos E você Não tem Mais os pontos Pra pedir Aquele produto Você vai Perder A venda De novo Porque você Gastou Todos os seus Pontos No empório E aquele Produto Que o cliente Queria Você não Vai Poder Vender Pra ele De novo Entendeu Perdeu De novo Então é isso Você vai fazer Isso Tá Pesquisa De Pesquisa De campo E pesquisa De mercado Entre famílias Desparente Se tem Um pouquinho De produtos Estocado E corre Faz Uma Sextinha Faz Uma Ripa De Natal Agora Enfeita Bem Bonitinho Coloca Um Laço Bonitinho Pra você Tirar Esse Estoque Agora Porque é Natal É Agora Que tu Tem Que vender Tá Joga Pra fora Faz A Sextinha E Corre Atrás Porque Por exemplo Essa Ripa É De 400 Nome A Minha Companheira Que Vive Comigo A Minha Que Serviço Se Você Trabalha Se Você Trabalha Se Trabalha Em Outro Lugar Leva Pro Serviço Quando Tu For Levar Pro Teu Serviço Leva Sexta Também Porque Sobre A Sexta Leva A Ripa Tá Essa Ripa Vai Pagar Todos Se Produtos E Vai Te Dar Todo Lucro E Você Vai Livrar Do Estoque Gente É Muito Fácil Vender Desse Gente Porque Dois Real Todo Mundo Tem A Cesta Tá Linda As Pessoa Com Com Olho Come Com Olho Faz A Pesquisa De Campo Pra Ver Quem Gostaria Do Que Que Ela Quer Que Ela Não Gostaria De Ter Tá Fala Fala Da Corês Que A Corês É Anti Alérgico Porque Tem Gente Que Não Pode Mesmo Usar Nada E Eles Tem Muita Dificuldade Para Encontrar Produto Porque É Caro Os Produtos É Caro Esse Produto Da Corês Por Ser A Com Não É Tão Caro Eles Podem Ter Porque Tem Gente Que Tem Que Pagar Fortunas Em Produtos Antialérgicos Sabe Que Eles Têm Alergia A Tudo Então Pensa No Que Eu Falei Para Vocês Tá Pensa Mesmo E Aí Você Vai Descobrir Se 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 É Cosmético É Venda Ai Por Falar No Bazar É Quando Eu Mantei A Lojinha Que Eu Falei Para Os Com Eu Tinha Colocado Roupas Lá Roupas E Sapato Não Funcionou Roupas E Sapato Com Cosmético Tá Não Se Para Vocês Vai Funcionar Ou Na Cidade De Vocês Aqui Goiânia Não Funcionou Até Porque Goiânia É Um Pó Industriado De Roupas Todo Todo Lote Tem Confecção Roupas Para Mim Com Cosmético Não Funcionou Vai Funcionar Para Vocês Vazeiro Panela Colher Essas Coisas Vai Funcionar Corpo Jarra Mas Roupa Para Mim Não Funcionou Vê Aí Se No Teu Bairro Na Tua Cidade Tem Muita Roupa Fácil Muita Roupa Barata Porque Aqui Em Goiânia Pô Vem Tudo De Fala Para Com Mandei Tudo Lá Para Tocantins Para Vender Para Lá Para A Mãe Da Minha Que Vende Lá Para A Gente Mas Para Mim Não Deu Mas As Panelas Igual A Danilio Feio As Panelas Copo Colher As Vacilinhas De Crianças Copinhos Aquelas Coisas Arara Tudo Aquilo Sim Dá Certo Aquilo Sim Não Tem No Meu Bairro Todo Lado Então É Isso Pesquisa No Teu Bairro O Que Tá Faltando Pergunta Para As Pessoas O Que Elas Gostar De Falar O Que Você Gaste Que Tá Faltando Aqui No Bairro Para A Gente Falar Uma Loja Disse Uma Loja Daquilo Isso Aquilo Aí Você Vai Ter Uma Idéia Tá Minas Vou Trabalhar Depois Nós Conversamos Mais Tá Beijo Seis